Olha, e continua hoje a vacinação aqui em Maceió para pessoas acima de 58 anos. O repórter Alangacia tem os detalhes pra gente. Põe na tela. A vacinação aqui em Maceió continua com a mesma idade, 58 anos ou mais, sem comorbidades. Os oito pontos de vacinação, os oito pontos fixos, estacionamento do Jaraguá, da Justiça Federal, Maceió Shopping, Shopping Pátio, Terminal do Osman Loureiro, Papódromo e também a Praça Padre Cícero. A vacinação nesses pontos acontecem das nove da manhã até as quatro horas da tarde. E lembre-se, tem que levar um documento com identidade, o seu CPF e um comprovante de residência, a cópia e o original, pra que você possa provar que mora aqui em Maceió. Do Jaraguá, Alangacia.